Isso é um jogo mental e só com a experiência você vai aprendendo. Um garoto novo, um fenômeno novo que começou agora, ele não vai saber fazer isso. E um jogador chato? Eu sei que tem um monte de cara chato. E a gente até vê, por exemplo, eu falo muito aqui do Botafogo, do Carly. Tu vê que o Carly, ele é um cara, dentro do campo, ele é um líder nato. E ele jogava muito com a boca. E o que esse cara enchia o saco dos árbitros é brincadeira. Eu nem sei qual teor, parece ser tranquilo, até porque ele não tomava cartões amarelas por isso, pelo menos quando eu estava vendo. Mas tem uns caras que são chatos, que nem enche o saco do árbitro o jogo inteiro. Como é que lida com esse... Cara, ela tende para mim, é muito claro para mim, não sei para vocês, que quando o jogador está num declínio técnico, ele fica mais chato. Isso eu já percebi. Quando o jogador foi um grande jogador e está num declínio... Um ou outro sabe lidar com isso. Sabe lidar com isso. Quando o cara é bom de bola, ou ele está no auge, dificilmente ele vai te encher o saco com reclamação. Ele vai se preocupar com... Agora, tem jogadores, sim, um ou outro, que estão em nível alto, que são chatos, sim. Você tem que tentar trazer o cara para você. Porque eu sempre falo o seguinte, nós árbitros, eu estou ali para servir o futebol, não para servir o cara nem a mim. E às vezes esse cara chato está atrapalhando o jogo. Ou então é o cara butinudo. Eu não expulso o cara butinudo porque eu quero. É porque o craque tem que jogar. E a regra do jogo está ali. Mas lidar com essas pessoas é muito mental. Tem um grande jogador aí que bate muito de frente com a arbitragem, sem citar nomes, senão eu sou vetado, que ele enchia o saco de todo mundo. E eu fui fazer um jogo dele e falei assim, vou dar no meio desse cara. Quando eu fui dar no meio do cara, o cara não absorveu. Ele deu no meu meio também, quase brigamos no campo. Falei, não, não é legal. Aí quando eu fui fazer um segundo jogo dele, eu falei assim, vou trazer esse cara para o meu lado. Vou tentar fazer para o meu lado. Aí ele queria uma falta e eu não dei, a segunda eu não dei. Aí ele veio do meu lado e quando ele me olhou, eu falei, cara, foi falta. Ele falou, foi, você não deu. Falei, cara, eu não achei falta. Mas se você achou falta e foi falta, me desculpa, vou tentar acertar. Quebrei o cara. O cara virou meu amigo, me ajudou. Porque eu senti que não dava trazer o cara para mim. O cara não. E tem jogador que você fala, sai para lá, não foi falta. E o cara aceita. Tem outros que não aceitam. Então o cara, ele vem para dentro. Tu vai fazer o quê? Ou você vai dar amarelo para ele ou vai dar vermelho. Ou vai bater boca com o cara. Então é melhor trazer o cara para você. Mas isso é um jogo mental. E só com a experiência você vai aprendendo. Um garoto novo, um fenômeno novo que começou agora, ele não vai saber fazer isso. Nem vai ter o respeito dos jogadores para poder pedir um desculpa. Pô, desculpa então, cara, eu errei. Então isso é com o tempo que vem. Não tem uma fórmula. Cara, não. Isso é muito maneiro. E a gente sabe que existem até algumas táticas de algumas equipes para pressionar o árbitro. Os jogadores em bloco, a galera sempre junto. Já ouviu falar de Barcelona, do próprio Guardiola, enfim, algumas equipes do mundo, até do Brasil. Tu percebe essa parada? Quando os caras já vêm... Pô, esses caras, todo mundo vem junto toda hora, toda hora. Esses caras estão preparados para me pressionar. Tu sente essa parada? A gente percebe, sim, só que eles também sabem quem é quem, né? Como a gente estuda as equipes, as equipes também estudam os árbitros, sabe? Quem são os mais rigorosos, quem vai na pilha, quem não vai na pilha, quem vai pegar um para dar cartão amarelo, quem vai dar papo, eles sabem também. A gente percebe quando tem uma coisinha ensaiada. O que tem muito hoje em dia é quando tem lance na área, às vezes os caras buscam um contato, né? Cai e fica caído para, tipo assim, para o outro falar, ó, chama o VAR, está caído, está caído. Tem essa tática agora. Eles mesmo caem um pouquinho porque quer que você analise uma jogada. Então tem muitas táticas agora. Mas essa parada é válida, né? Que são até lícitas. Mas reclamação tem muitas também, porque é melhor para eles virem uns 10, 11, do que virem um, dois, para você amarelar um, dois. Tem essas táticas, sim. E hoje eu vejo uma coisa que eu não via antes, não sei se por falta das câmeras, os treinadores. Muitos deles veementes demais ali do lado de fora, reclamando. Às vezes também, a galera não entende, é muito veemente para a câmera. É, isso aí. Vira para a câmera e fala. A gente nem percebe no campo de jogo. A galera não tem noção disso. Isso, isso. Às vezes, pô, o treinador todo jogo está perturbando. Mas no campo, o jogo hoje, gente, quem está em alto nível, o jogo hoje é muito veloz. É muito mental. Se você focar ali fora... Ó, eu sou um cara que eu apito, focado dentro do campo de jogo. Às vezes o quarto árbitro me chama. Marcelo, o cara aqui se excedeu. Eu nem vi o que o cara falou. E às vezes ele está xingando para a câmera. E quem está em casa está xingando o Marcelo, o Marcelo tomou atitude. Mas você nem percebeu. Até com o estádio cheio. E muitos fazem jogo de cena, sim. Gente, faz parte do show. Faz parte do show. E a galera tem que entender isso. Obviamente que no mundo ideal era que eles não fizessem isso. Mas fazem, sim. E faz parte. E por isso que às vezes a gente vê... Tu nem viu o cara fez. Tu vem logo com o cartão e dá. Porque o quarto árbitro já te disse o que aconteceu. O cara se excedeu, tem que tomar um cartão amarelo. O cara xingou, dá vermelho nele. Isso aí. Acabou. O cara xingou, dá vermelho nele. 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 O cara xingou, dá vermelho nele.